Hoje eu quero começar uma nova playlist, é o primeiro vídeo desta playlist que será sobre morfologia, que basicamente, abre aspas aqui, é o estudo da palavra, né? Desta unidade linguística. Nós vamos ver ao longo da playlist que, na verdade, não é exatamente apenas isto, mas também envolve outras questões. Isto porque eu estou atualmente no sexto período da faculdade de letras, oficialmente, mas como eu consigo apenas cursar algumas disciplinas por semestre, inclusive este semestre estou cursando duas, que eu já vou dizer quais são, então, na verdade, eu vou ficar muito tempo na faculdade porque não consigo cursar integralmente as disciplinas. Então, oficialmente no sexto, mas na prática eu estou ali no limbo, né? Entre o terceiro período, quarto, às vezes no sexto, enfim, assim a gente segue. Este ano é o ano atual, né? Em 2024 eu comecei essa faculdade no segundo semestre de 2022 e nós estamos no segundo semestre de 2024. Já com equivalências, né? Eu já entrei com equivalências de 15 disciplinas. Bom, então, esta playlist que eu estou começando hoje é sobre morfologia, que é uma importante disciplina do eixo linguístico, do eixo de linguística do curso de letras. Aliás, morfologia é um dos primeiros níveis ali da linguística interna, ou seja, fonética é um nível, fonologia é outro nível e aí nós temos também morfologia, que seria o terceiro nível. E aí eu estou nas primeiras aulas dessa disciplina, que é uma das disciplinas que eu estou cursando nesse semestre, inclusive. Morfologia e... deixa eu dar uma olhada no nome oficial aqui, se é que vai aparecer aqui no meu papel agora. Morfologia e... e também léxico, só que eu queria ver qual que é o nome oficial da disciplina que eu não imprimi a... eu não trouxe aqui para o vídeo de hoje o conteúdo programático, né? Dá uma olhada aqui... morfologia... tá. Bom, no próximo vídeo eu trato com o maior detalhe, trago o conteúdo programático para a gente entender o que que, na verdade, ao longo do semestre se estuda nessa disciplina. O fato é que, então, esse semestre estou cursando essa disciplina, já tem playlist aqui no canal de fonética e fonologia que eu estou construindo aos poucos, e agora, então, estou avançando no estudo da linguística, ou seja, morfologia, que é o próximo nível, né? Depois existem outros níveis do estudo da linguagem humana, temos também sintaxe, entre outros níveis, e agora, na sequência, a morfologia. Neste vídeo, também quero tratar sobre os livros que a professora está utilizando, lembrando, eu estou apenas na terça... deixa eu ver qual aula que eu tive ontem, inclusive. Aula 3. Então, eu estou cursando atualmente, né? Eu geralmente termino a disciplina para começar a gravar aqui no canal, mas eu achei interessante já começar, pelo menos, mencionando os livros e lendo os textos juntamente com o que eu já estou fazendo na disciplina. Aí, depois, a gente vai avançando e melhorando, né? Conforme o tempo passa. Então, os principais livros que a professora está utilizando nesta disciplina, o primeiro deles, Morfemas do Português, de um autor que se chama Walter Keddy. Este livro aqui, que eu vou começar hoje já, inclusive, está aqui, ó. Segundo livro, Formação e Classe de Palavras no Português Brasileiro. Como é que é o nome da autora? Margarida Basílio, eu acho que é isso. Terceiro livro, Gramática Normativa do Português Brasileiro, Rocha Lima. Quarto livro, Estrutura da Língua Portuguesa, Matoso Câmara, que eu vou pegar este livro e começar aqui no canal, em breve, iniciar ele também, assim que eu terminar este primeiro aqui do Walter Keddy. E o último livro, Manual de Morfologia do Português Brasileiro, Maria Nazaré. Acredito que seja isso. A princípio, nesta playlist, eu quero começar trabalhando com apenas dois livros. Eu vou primeiro terminar e concluir este do Walter Keddy, que inicio hoje, inclusive, Morfemas do Português. E depois vamos começar o do Matoso Câmara, que é, na verdade, o principal linguista brasileiro aí. Tenho aprendido isso nas últimas aulas, inclusive. Dito isso tudo, quatro minutos introduzindo, então, esta nova playlist. Este vídeo sobre morfologia, tentarei gravar toda quarta-feira aqui no canal. Então, segunda é dia de fonética e fonologia, terça é dia de sociolinguística e quarta é dia de morfologia, e assim por diante. E aí, na quinta, eu vou deixar os vídeos de gramática e, na sexta, os vídeos de língua inglesa, entre outras línguas. Deixa, então, fazer uma breve apresentação deste livro. Walter Keddy, o autor é este, o livro que a professora está utilizando no começo da disciplina, Morfemas do Português. Ele é bem pequenininho, tá vendo? Então, cada aula ela está tratando um capítulo. E eu tô achando super, super interessante, realmente. Então, este livro, ele possui, deixa eu ver aqui, a princípio, seis partes. Então, o primeiro capítulo, seis capítulos básicos. São dez capítulos, mas os seis primeiros, o primeiro trata sobre sincronia e diacronia, o segundo trata sobre o problema da palavra, o terceiro, a segmentação morfemática, o quarto capítulo, Alomorphis e Morfema Zero, o quinto capítulo, classificação dos morfemas, sexto capítulo, classificação dos morfemas, dois. E aí, os assuntos tratados ao longo de todos esses seis capítulos básicos são os seguintes. Palavra e unidade acentual, palavra e homonímia, e palavra e lexia. Isso lá no capítulo dois, sobre o problema da palavra. Capítulo três, as unidades mínimas significativas, a dupla articulação da linguagem, a importância do sentido. Capítulo quatro, Alofones e Alomorphis, a forma básica, Alomorphi ou Morfema, Morfema Zero e Alomorphi Zero. Capítulo cinco, radical, afixo, prefixo e sufixo, desinência, desinência de gênero, desinência de número, desinência verbal, vogal temática, vogal temática nominal, vogal temática verbal, vogal e consumo de ligação. E por fim, Morfemas aditivos, subtrativos, alternativos, reduplicativos, Morfema de posição e Morfema Zero. Bom, pra finalizar esse vídeo, vamos começar com o capítulo um deste livro. E o título do capítulo um é Sincronia e Diacronia. E basicamente, Sincronia e Diacronia são pressupostos, ou melhor, são modelos teóricos que são adotados na análise linguística. Então, teoria ou modelos teóricos, que um é o sincrônico, modelo teórico sincrônico e outro é o diacrônico. E o sincrônico basicamente significa uma análise de um fenômeno linguístico no aqui e agora. Enquanto que uma análise linguística a partir do modelo teórico diacrônico é ao longo do tempo, então é uma perspectiva mais histórica. De qualquer forma, vamos ao texto pra gente entender isso melhor. A professora já tratou sobre esse capítulo, atualmente estamos no capítulo três. Iniciando, né? Considerando-se que a língua é o resultado de evoluções, lembrando, capítulo um, sobre diacronia e sincronia. Considerando-se que uma língua é o resultado de evoluções ocorridas ao longo dos séculos, podemos enfocá-la de dois pontos de vista diferentes. Ou seja, ou fixamos-nos no estado atual com preocupações marcadamente descritivas, enfoque sincrônico, aquilo que eu disse, do aqui e agora, ou procuramos compreender-lhe o processo evolutivo, acompanhando-a desde as mais antigas fases até hoje, o que se torna tanto mais realizável quanto mais dispusermos de documentos escritos na língua em questão. Enfoque diacrônico. Não julguemos, todavia, que a utilização de uma ou de outra postura seja uma mera questão de escolha. Sincronia e diacronia podem contrapor-se quanto a métodos e resultados. Tomemos a título de ilustração o verbo por, com acento, né? Nossas gramáticas consideram-no como uma anomalia da segunda conjugação. Uma anomalia da segunda... Existe a primeira, a segunda e a terceira conjugação. Verbos terminados em ar, ir e ir. E aqui, então, ela está nos dizendo que as gramáticas consideram o verbo por como uma anomalia da segunda conjugação. Realmente, a evolução histórica da língua portuguesa confirma esta observação. O verbo ponere, ou ponere, eu não entendo o latim, é uma pronúncia, mas acredito que seja isso. Ponere, em latim, evolui normalmente para por, em português, conforme se pode observar na cadeia evolutiva. Então, na morfologia, ele se observa as palavras numa cadeia evolutiva, do ponto de vista diacrônico, nesse caso. Então, aqui ele está dando o exemplo do verbo por, que muitos consideram como uma anomalia de segunda conjugação. A segunda conjugação seria ir, né? Porque per, não existe per, né? Mas sim por. A gente tende a imaginar que, na verdade, isso aqui é uma quarta conjugação, mas não existe uma quarta conjugação. O fato é que no latim, a origem, pelo menos, é ponere ou ponere. E aí, a cadeia evolutiva fica o seguinte, ponere, eu não sei se a pronúncia é ponere ou ponere. Ponere, ponere, poner, poer, poer e por. Então, seis, né? Seis entradas aqui nessa cadeia evolutiva. Essas diferentes formas são decorrentes de transformações fonéticas, transformações fonéticas, bem caracterizadas através dos séculos e suficientemente explicitadas em nossas gramáticas históricas. Não é o nosso objetivo aqui, neste texto, especificar os detalhes esclarecedores das etapas apontadas. Interessa-nos, sim, mostrar que poer, da segunda conjugação, evoluiu para por e que vestígios da antiga forma poer encontramos, inclusive, até hoje, em adjetivos como poente e poedeira. Então, percebes que, na verdade, por é da segunda conjugação, porque existem outras palavras, inclusive adjetivos, que dá para se observar esta origem. Poente e poedeira. Podemos, entretanto, chegar à mesma conclusão se dispensarmos a explicação histórica e fixarmos-nos no fundamento, no funcionamento do português atual. Observemos, por exemplo, que algumas das formas conjugadas do verbo por apresentam a vogal temática e, e da segunda conjugação. Pusemos, pusera, pusesse. Então, veja que a raiz, o radical é pus, enquanto que a vogal temática que evidencia a, como é que é a palavra que ele utilizou aqui, a primeira e a segunda, ou a terceira conjugação, do verbo, evidencia a segunda conjugação, este e, que é a vogal temática. Acrescente-se também que as três conjugações do português constituem paradigmas caracterizados pelo fato de serem representados por vários verbos. Pertencem à primeira conjugação verbos como amar, cantar, falar, etc. Beber, comer, correr, etc. Ilustram a segunda conjugação, esse e, né? A terceira conjugação é representada por verbos como existir, partir, sumir. Ora, verbo em or só temos um, no português brasileiro, pelo menos. Por, que dá origem a derivados como contrapor, decompor, repor. Portanto, o verbo por não constitui um paradigma como os demais verbos acima mencionados. Paradigma no sentido de que é utilizado, né? Socialmente utilizado. Essas observações podem levar-nos a crer que, e que há repetição, paradigma também que há repetição, a crer que, afinal, a escolha de uma posição sincrônica ou diacrônica é indiferente, visto que ambas conduzem ao mesmo resultado. Notemos, contudo, que nem sempre o resultado é o mesmo. Sirva-nos do exemplo o verbo comer, da segunda conjugação, ir, e, né? Em latim, o verbo correspondente a comer é edre, com radical edê, edê. No presente do indicativo, algumas formas desse verbo se confundir com o verbo esse. Ao lado de edo, edis, edit, haviam as variantes edo, ou havia, né? As variantes edo, est, est. Com o objetivo de diferenciar mais esses dois verbos, o latim vulgar da península ibérica antecederá o primeiro de um prefixo com, que exprime companhia, e o resultado com, edre, com, edre, em virtude de uma série de transformações fonéticas, produzirá a forma comer, que, na verdade, lá na sua origem, então, era um prefixo, né? O cotejo de comer em comida, comilança, comilão, conduz-nos à conclusão de que o radical comum é essa série de com, diferentemente do radical latino, edê. Veja, aquilo que era um prefixo se tornou um radical. Esse exemplo permite-nos constatar que nem sempre os enfoques sincrônico e diacrônico levam as mesmas conclusões. De um ponto de vista metodológico, é aconselhável, portanto, que se separem as duas posições. Mas, adotaremos, ao longo de todo este texto de nossa exposição, uma postura sincrônica, ou seja, do aqui e agora, com relação a alguns aspectos da morfologia portuguesa, porque acreditamos que o conhecimento dos mecanismos de funcionamento de uma língua, no seu aqui e agora, deve anteceder às explicações de caráter histórico. Então, ele está dando uma preferência para o presente. Indiscutivelmente necessárias e esclarecedoras, mas que devem ser invocadas num segundo momento. Então, as questões do passado da língua estão em segundo plano, neste caso, em primeiro lugar, o aqui e o agora. Por isso, o enfoque sincrônico. Então, este foi o capítulo 1. Talvez eu repita ele nos próximos vídeos, para a gente entender maiores detalhes. E no... talvez isso seja, né? Então, foco nos próximos vídeos, como já mencionei. Dá uma olhada no vídeo passado. Ou melhor, estou tão acostumado com playlists aqui no canal que não existe vídeo passado, porque este aqui é o primeiro vídeo desta playlist de morfologia. De qualquer maneira, eu acho que eu vou deixar aqui, então, como vídeo passado, que foi um dos primeiros vídeos aqui do canal, de quando eu comecei letras. Isso eu vou deixar por aqui. Valeu!